Quer aprender matemática de uma forma rápida e simples para o concurso da ESA? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui. Descubra como gabaritar a prova com o método MPP. Para cima deles. Repete aí na sua casa. Energia lá em cima. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso, pessoal. Mas antes de começarmos o nosso aulão, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Vamos lá, pessoal. Olha que bacana. É o depoimento da Adriana. Olha aí. Bem legal. É muito engraçado esse depoimento. Felicidade não é viver na sua companhia. Felicidade não é estar contigo todo dia. Felicidade é aprender o quê? Logaritmo. 11 anos após concluir o ensino médio, eu consegui. Obrigada, MPP. Adriana Moraes. Então, de uma forma muito descontraída, a dor dela, que era o logaritmo, quando ela teve o contato com o método MPP, a luz chegou. Ela conseguiu aprender, graças a Deus, o logaritmo. Que é o terror dos alunos e, principalmente, para a galera da ESA. Sempre tem uma questãozinha de vlog e a galera dá mole na prova. Só que, seus... repete aí. Seus problemas acabaram. Energia lá em cima. E vamos para mais um aulão da ESA. Beleza? Simbora. E vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Está aqui, ó. Nossas redes sociais. Essa daí é do Renato. Essa aqui seriam as minhas. Troco likes e sigo de volta. E agora, de verdade, pessoal. Bola rolando. Você já sabe, né? Aqui, ó. Caneta e papel na mão. E simbora para a nossa primeira questãozinha. Mas antes de começar a primeira questãozinha, um aviso bem rápido. Baixe o material da aula. Que está aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar, aqui na descrição, está o material da aula. Baixe o material da aula. Faça a pesquisa corretamente. A nossa pesquisa MPP. Por que, pessoal? Colocamos agora essa pesquisa. É rapidinho. Você responde aí. É para a gente te conhecer melhor. Conhecendo os nossos alunos através dessa pesquisa, com certeza tudo vai mudar. Mas vai mudar o quê? Para melhor. Porque vamos te conhecer. Nós queremos ter esse entendimento dos nossos alunos, para poder proporcionar para vocês o material sempre de qualidade e sempre atualizado. Então, precisamos te conhecer. Então, responda aí essa pesquisa. E baixe o material, porque além de baixar o material, você também receberá conteúdos gratuitos e exclusivos todas as segundas e quintas. Porque baixando o material e respondendo essa pesquisa, você automaticamente entra para a nossa lista VIP MPP. Legal? Recado dado. No finalzinho, a gente sempre troca uma ideia. E agora, é de verdade. Vamos dar início ao nosso aulão. Olha aí, pessoal. Uma caixa. Uma caixa. Contém seis cartões pretos. Cinco vermelhos. Nove cartões azuis. E dez cartões verdes. Marcão, olha aí o comando. A probabilidade de se retirar ao acaso um cartão que não seja verde. Então, ele quer a probabilidade de eu tirar um cartão e esse cartão não seja verde. Método MPP. Probabilidade. Probabilidade. É o que eu quero. Sobre o quê? O total. É o que eu quero. Sobre o total. O que eu quero é sempre a pergunta. Então, o que eu quero? Eu quero que o cartão não seja o quê? Verde. Então, o que eu quero é sempre a pergunta. Ficou claro isso daí para vocês? Agora, vamos lá, pessoal. Nesse tipo de questão de probabilidade, a ideia é a gente encontrar sempre o total. Então, qual é o contexto? O contexto. Ele não está falando de cartões. Só que temos cartões ali de várias cores. Tem vários tipos de cartões. Então, qual seria o total de cartões aí na caixa? Aí a gente vai contar ali. Total. Beleza. Pô, Marcão. Total. Eu vou contar o preto, o vermelho, o azul e o verde. Então, coloca aí no bate-papo para mim. Qual é o total, a quantidade de cartão que eu tenho dentro dessa caixa? Coloca aí para mim no bate-papo que eu vou dar uma olhadinha. Vamos lá. Vou dar um segundinho aí para você responder. Show de bola? Pô, moleza, né? É só contar aqui, né? Pô, Marcão. Total eu vou contar. Cartões. Vamos lá. Total de cartões. 6 mais 5. Pô, 6 mais 5, 11. 11 mais 9, 20. 20 mais 10, 30. Aí ficou fácil. Pô, por quê? Se eu tenho o total, eu já posso montar a minha formulazinha. Probabilidade. O que que eu quero? Né? Eu vou colocar aqui embaixo. O que que eu quero? Eu quero que não seja verde. Por não ser verde, ele só pode ser preto, vermelho ou azul. Aí eu vou contar. 6 com 5, 11. 11 com 9, 20. Então, o que que eu quero? Né? Então, desses 30, o que que eu quero? 20. Porque eu sei que 20 não são o quê? Verdes. Aí acabou. Probabilidade. É o que eu quero. 20. Sobre o total. Que é 30. Simplifico aqui o zero. Pou, pou. O que que sobrou ali? 2 terços. Qual é o nosso gabarito? Letra brava. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Então, probabilidade é o que eu quero sobre o total. Então, quantos casos são favoráveis para o que eu quero? 20. Então, desses 30, eu quero quantos? 20. Então, a probabilidade vai ser 20 sobre quanto? Sobre 30. Simplificando. 2 terços, gabarito, letra, bravo. E simbora para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Olha a nossa próxima questãozinha aí. altura do triângulo, né? Ele quer saber a área do triângulo equilátero, cuja altura mede 6 centímetros. Aí o guerreiro tem que estar em dia aí com a geometria plana, né? Vamos lá. Caneta e papel na mão. A área, ó, a área do triângulo equilátero, cuja altura mede quanto? 6 centímetros. Então, pessoal, olha aí. Qual é a jogada? A altura é lado que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Você tem que estar em dia com essas fórmulas. Então, altura do triângulo equilátero, lado que multiplica a raiz de 3 sobre 2. A área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Como ele está fornecendo a altura, eu vou pegar essa formulazinha aqui e vou igualar a quanto? A 6. Fazendo a continha, com certeza iremos encontrar o lado. E se a gente tem um lado, a gente tem tudo. Por quê? Olha aqui a formulazinha da área. É lado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Então, a grande jogada aqui é descobrir o valor do lado. Tranquilão? Tranquilo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? A altura. Então, L raiz de 3 sobre 2 é igual a quanto, Marcão? 6. Está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, L raiz de 3 é igual a 12. Correto? Está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 12 sobre raiz de 3. Esse é o valor do lado. Só que aí, pessoal, quando tem raiz embaixo, a gente tem que ir racionalizado. O que é racionalizar? A gente vai multiplicar em cima e embaixo o raiz de 3. A ideia da racionalização é tirar a raiz do denominador. Aí, ficaríamos aqui com 12 raiz de 3, dividido por quanto? Por 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Quanto é que dá a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. O objetivo foi alcançado? Sim. Tiramos a raiz do denominador. Agora, eu vou passar o facão aqui. Engole o choro e se embora. Matemática básica. 12 por 3 vai dar 4. Então, pessoal, o lado do triângulo equilátero seria 4 raiz de 3. Aí, filhão, só alegria, tudo lindo. Qual é a fórmula da área do triângulo equilátero? Lado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Substituindo, no lugar do L, eu coloco quanto? 4 raiz de 3. Então, vai ficar 4 raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. cuidado para não colocar o 2 aqui. E é sobre 4. Aí, qual é o bizu dessa potência aqui? Eleva e corta. Repete aí na sua casa. Coloca aí no bate-papo. Eleva o número e corta a raiz. Então, repete aí, por favor. Eleva e corta. Então, como é que vai ficar essa jogada aqui, pessoal? 4 ao quadrado, né? Eleva e corta. Só que quando eu cortar, vai sobrar quem ali? Quem é que vai sobrar ali? O 3. Isso vezes a raiz de 3 sobre 4. Estou fazendo aqui passo a passo para não ter gritaria. 4 ao quadrado, 16. Aí, pessoal, clareou tudo, né? Por quê? Já vou passar o facão aqui. Quanto é que dá 16 por 4? Ou 16 por 4 vai dar 4. Lindão. 4 vezes 3, 12. 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa seria a nossa resposta. Gabarito, letra A, D, aprovado no concurso da ESA 2019. Sejam bem-vindos a mais um aulão, né? Aqui, né? Que nós estamos realizando no nosso canal, aqui no nosso canal, para o concurso da ESA. E aí? Está legal o aulão? A galera está gostando? Coloca aí no bate-papo, galera do Face, do YouTube. Claro, né, pessoal? Aqui é uma corrente do bem. Compartilhem esse vídeo se você gostou. E vamos ajudar aí a maior quantidade de pessoas possíveis. Marcão, não vou ajudar ninguém. Pô, cara, para com isso. Vamos lá, corrente do bem. Vamos que vamos. Pessoal, está aí, ó. Próxima questãozinha de log. Log, né, que o aluno fica perdido, né? Meu Deus, Marcão. Log, por... Caramba, Marcão, errei essa questão. Errei uma questão parecida com essa. Então, segura a onda aí. Vamos lá, rumo à sua aprovação. Olha aí, pessoal. Vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Olha aí. Considerando que log de 5 na base 10 é igual a 0,7, assinale a alternativa que apresenta o valor de log de 100 na base 5. Vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Perfeito. O que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai usar a propriedade da mudança de base. Qual é a relaçãozinha? Vamos lá. Log de A na base B. Aí eu quero passar para a base C. Quero transformar. Passar da base B para a base C. O que diz a propriedade? Vai ficar, né? Isso aqui é igual a log de A na base C. Log de A na base C. Dividido por log de B na base C. Então, essa é a propriedade. Log de A na base C. Dividido por log de B na base C. O de cima fica em cima e o de baixo fica embaixo. A ideia é essa. Você só muda ali a base. Você vai trocar a base. De cima fica em cima e o de baixo fica embaixo. Perfeito. O que eu vou fazer agora, Marcão? O que eu tenho que fazer? Eu vou passar esse cara aqui, que eu marquei. Eu vou mudar esse cara para a base 5. Para poder associar com isso aqui. Perdão. O contrário. Perdão. O contrário. Ele está me dando isso aqui. Eu vou mudar esse daqui. Eu vou mudar da base 5 para a base 10. Beleza? Troquei as bolas ali. Então, vamos lá. Log de 100 na base 5. Quero passar para a base 10. Vai ficar log de 100 na base 10. 2 dividido por log de 5 na base 10. Agora sim está certinho. Aí, pessoal. Qual é a jogada? Vamos lá. Esse cara aqui, a gente já tem o valor dele. Qual é o valor desse cara aqui? A questão está dando para a gente. 0,7. Então, eu já vou substituir ali. Vai ficar log. Olha que legal. Log de 100 na base 10. Só que o 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Já estou modificando. Isso dividido por log de 5 na base 10. Quanto é que vale o log de 5 na base 10? 0,7. Aí, pessoal. Regra do peteleco. Já prepara a mão. Viu o expoente? Já prepara a mão. Regra do peteleco. Dei um peteleco nesse cara. O que vai acontecer com ele? Cai multiplicando. Então, vai ficar 2. 2 vezes log de 10 na base 10, dividido por 0,7. Marcão, sempre que for igual, o resultado é 1. Exatamente. Logaritimando igual a base. É isso? Sempre que for igual, o resultado é 1. Aí, ficou fácil. Vai ficar 2 dividido por 0,7. Método MPP. Vírgula embaixo, 0 em cima. Então, uma casa, um zero. Duas casas, dois zeros. E assim sucessivamente. Como aqui tem apenas um cara depois da vírgula, então, significa que é uma casa. Então, isso aqui é a mesma coisa que 20 dividido por 7. Olha que legal. 20 dividido por 7, vai fazendo a continha e olhando para as opções. 20 dividido por 7, vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 14 para 20, 6. Só que eu já vou parar aí. Já vou parar por aqui. Por quê, pessoal? A única que tem o 2 é a letra C de casa. Então, pessoal, a novidade aqui é a mudança de base. Anota isso aí, que é importante. É uma formulazinha, tá? Então, formulazinha da mudança de base, gabarito, letra C de casa. Então, prova é assim. Continha quebrada? Vai fazendo a continha e vai olhando para a resposta. Ah, ô tarado, né? Pô, Marcão, fiz a conta toda. Sofreu à toa, né? Sofreu à toa. Não precisa fazer isso, tá? Faz a continha e vai olhando. Faz a continha, porque a prova vai dar sempre um atalho para você não sofrer demais nessas contas. Então, pessoal, tá aí mais uma questãozinha. Deixa eu apagar aqui e simbora para a nossa próxima questão. Olha aí essa questão, pessoal. Pessoal, questãozinha de relações trigonométricas. Relações trigonométricas. Interessante essa questão. Sabe-se que seno de x menos cosseno de x é igual a 0,6. Ele quer saber o valor do y, que é seno de x vezes cosseno de x. Pessoal, geralmente essas questões de trigonometria, né? Você tem que elevar ao quadrado. Só que para não alterar, o que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Você não pode esquecer disso. Qual é a relação fundamental, Marcão? Essa daqui, ó. Seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Isso tem que estar na tua cabeça. Para isso aqui aparecer, eu tenho que elevar essa expressão ao quadrado. Só que se eu elevar de um lado, eu tenho que elevar o quê? Do outro. Então, vamos lá, pessoal. Desenvolvendo isso daqui, como é que vai ficar? Quadrado do primeiro. Pode até anotar aqui, ó. Isso aqui, ó. É o quadrado da diferença. Tietê-teca. Ó, pra você não abrir o berreiro, eu vou até relembrar isso daí, ó. Quadrado do primeiro. Menos, ó. Menos. Menos. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Isso é igual, isso é igual. a 0,6 ao quadrado. 0,6 ao quadrado é a mesma coisa que 0,36. Só que, vamos lá, pessoal. Quanto vale isso aqui, ó? Sena ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x? 1. Então, eu já vou substituir. Como é que vai ficar aqui a parada? Vai ficar 1 menos 2 seno x cosseno x. Isso é igual a 0,36. Engole o choro e se embora. Vou jogar esse cara pro outro lado. Vai ficar menos 2 seno de x cosseno x. igual a 0,36 menos 1. Aí, você vai pensar em dinheiro. Quanto é que vale 1 real? Né? Pense em dinheiro. 1 real menos 36 centavos. Responde aí pra mim no bate-papo. 1 real. Vamos lá. 1 real. Menos 36 centavos. Pense em dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro. Né? Então, 1 real menos 36 centavos. Pô, Marcão. Isso aí vai dar 64 centavos. Perfeito. Só que negativo, né? Vai dar menos 64 centavos, né? Vai dar negativo. Só que menos com menos dá mais, né? Então, seno de x vezes cosseno de x vai ser igual a 0,64. 0,64 dividido por 2. 0,64 dividido por 2 vai dar 0,32. Lindão. Olhando lá as opções, não é isso que ele tá perguntando? Ele quer o valor de y. Só que y é igual a esse cara aqui, ó. Seno de x vezes cosseno de x. Esse é o valor de y. Então, y vale quanto? 0,32, gabarito, letra bravo. Mais uma pra conta. Esse é o método MPP. Simbora pra próxima questãozinha. Vamos lá. Marcão, esse aulão tá sensacional. Que bom que o aulão... Que bom que vocês estão gostando aí do nosso aulão pra ESA 2019. Simbora pra nossa próxima questãozinha. É uma questãozinha de polinômios. Vamos lá, chegou a hora. O polinômio, quando dividido por Qx, deixa resto Rx. Sabendo disso, o valor numérico de R de menos 1 é... Então, a ideia é achar o polinômio que corresponde ao resto. Como é que a gente vai achar isso? Dividindo. Eu vou pegar aqui o F de x, que seria esse cara aqui, ó. Só tô repetindo. E vou dividir por Q de x, que é esse cara aqui, ó. X ao cubo, menos 3x, mais 2. Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Repete aí na sua casa. O processo é bem mecânico. Primeiro com primeiro. Sempre começa assim, ó. Primeiro com primeiro. Então, eu vou pegar aqui, ó. Primeiro de um lado. E vou jogar com o primeiro do outro. Primeiro com primeiro. Sempre assim. É um processo bem mecânico. Primeiro com primeiro. Sempre assim. Vamos lá. X à quinta, dividido por x ao cubo. Pô. Potências de mesma base, né? Repete a base. E subtrai o quê? Os expoentes. 5 menos 3 vai dar 2. Perfeito. Primeiro com primeiro. Primeiro com primeiro. Primeiro com primeiro. Aí, depois, você vai falar o seguinte. Repete aí na sua casa. Quem vai? Volta. Só que volta com o sinal trocado. Quem vai? Volta. Só que volta com o sinal trocado. Então, se na ida eu fiz a divisão, aplicamos a divisão, na volta é o contrário. Vamos aplicar a multiplicação. Só que vai com o sinal trocado. Só que vai com o sinal trocado. Só que na volta, vai com o sinal trocado. Você não pode esquecer disso. Ó. x ao quadrado vezes x ao cubo. Vai dar x à quinta. Só que vai com o sinal trocado. Então, vai ficar menos x à quinta. Perfeito? x ao quadrado vezes menos 3x. Daria menos 3x ao cubo. Só que volta, né? Ele volta com o sinal trocado. Vai ficar mais 3x ao cubo. Tá? Você não pode dar esse mole. Quando volta, troca o sinal. Então, x ao quadrado vezes 2. Daria 2x ao quadrado. Né? Só que volta com o sinal trocado. Vai ficar menos 2x ao quadrado. Beleza. Aí, vamos lá. Vamos somar isso daqui agora. Vai cortar, né? x à quinta com menos x à quinta. Vai cortar. Aqui. 3x ao cubo menos x ao cubo. Vai dar 2x ao cubo. Perfeito? Vamos lá. Menos 2x ao quadrado com mais x ao quadrado. Vai dar menos x ao quadrado. E aqui você vai repetir esse cara. Sobrou esse cara aqui. Então, aqui vai ficar o mais 1. Beleza. Fez aqui a sominha. Juntou as duas. Agora, repete tudo de novo. Vai voltar com o processo. O que diz o processo? O que diz o processo? Primeiro com primeiro. É um processo. Sempre assim. Primeiro com primeiro. 2x ao cubo dividido por x ao cubo vai dar quanto? 2. Quem vai? Volta. Só que na volta tem que trocar o sinal. Agora, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar. Vai ficar 2 vezes x ao cubo. Vai dar 2x ao cubo. Só que na volta troca o sinal. Vai ficar menos 2x ao cubo. 2 vezes menos 3x. Daria menos 6x. É isso? Só que troca o sinal. Ao invés de colocar o menos, você vai colocar o mais. Vai ficar mais 6x. E por fim, 2 vezes 2. 4. Só que na volta troca o sinal. Então vai ficar menos 4. Agora, eu somo. Menos 2x ao cubo com mais 2x ao cubo. Eu corto. Ou, ou. Aí, repete. o menos x ao quadrado. Mais 6x. Não é isso? E aqui eu tenho que somar. Menos 4 com mais 1. Vai dar menos 3. Como o grau do polinômio é inferior. É a hora de parar. Sempre que o grau. Foi inferior. O do resto foi inferior ao do quociente. É a hora da gente parar. Beleza? Então, pessoal. Qual seria o polinômio do resto? Seria menos x ao quadrado. Mais 6x. Menos 3. Só que ele está pedindo o valor numérico de quem? De r de menos 1. Então, aonde tem o x, eu coloco quanto? Menos 1. E corro para o abraço, né? Aí, vamos lá. Fazendo a continha. Cuidado. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Positivo. Só que, olha o sinal de menos aqui. Então, o resultado final não é mais 1. É menos 1. Tá? 6 vezes menos 1. Vai dar menos 6. E aqui, você repete o menos 3. Tá legal? Menos 1 com menos 6 vai dar menos 7. Menos 7 com menos 3 vai dar menos 10. Olhando lá as opções, qual é o gabarito correto? Letra A. D. Aprovado no concurso da ESA 2019. Marcão, acabou? Acabou, pessoal. Essa foi a nossa última questãozinha. Mas, se você chegou até aqui e você está encontrando dificuldades para estudar matemática para o concurso da ESA, eu tenho a solução para o seu problema. Então, peço para você alguns minutinhos para a gente trocar uma ideia. Está aqui, galera que já conhece, está aqui o nosso curso da ESA. Então, você que já conhece, tranquilo. Agora, a galera que não conhece, ou ainda não tomou coragem, não tomou aquela atitude, ou não prestou atenção no que oferecemos nesse curso. Pessoal, esse curso vai mudar a história da sua vida com a matemática para o concurso da ESA. Por quê, Marcão? Por que vai mudar? Olha o que nós oferecemos nesse curso, pessoal. Nosso curso da ESA. O que nós oferecemos? Oferecemos um curso de matemática básica, que seria o nosso curso de nivelamento. Pô, Marcão, tem dificuldade nessas contas com vírgula, frações, potência, equação no primeiro grau. Então, tudo isso nós relembramos nesse curso de nivelamento. Trocamos uma ideia sobre esses assuntos da matemática básica. Tudo no nosso curso de nivelamento. Então, está blindado. Então, o primeiro curso que você vai estudar é esse aqui, curso de nivelamento. Passou pelo curso de nivelamento, você vai passar para o curso teórico, de matemática, que está de acordo com o edital da ESA. Aí você vai aprender todas aquelas matérias que realmente caem no concurso, que está lá no edital. Geometria plana, espacial, logaritmo, enfim. Geometria analítica, cônica, aquelas coisas todas. Então, isso vai estar aonde, Marcão? No módulo teórico de matemática. Ah, Marcão, então, o curso do MPP, do matemática para passar da ESA, é um processo, exatamente. Você não pode pular as etapas do processo. Curso de nivelamento, qual é o próximo passo? Curso teórico. Beleza. Fez lá a revisão, esclareceu todas as dúvidas, passou pelo nivelamento, passou pelo teórico, agora é a hora da prática. Olha lá, repete aí na sua casa. Estudar, revisar e praticar. Então, a prática é no final. Passou por essas duas etapas, chegou a hora da prática. Colocamos no curso da ESA, já está gravado, 13 simulados. Colocamos lá para vocês, 13 simulados. A correção das duas últimas provas da ESA, as mais recentes. E você também tem aí acesso aos aulões ao vivo, semanais. Semanais. Então, pessoal, isso tudo aqui já está lá no teu curso. Só que fomos além. Esse curso da ESA, ele está com dois bônus. Colocamos dois bônus nesse curso. O primeiro, cinco simulados interativos. Que retratam a realidade da prova. Além de ser um treinamento real. Por quê? Tem um temporizador. Ou seja, retrata toda aquela adrenalina da prova. Acabou o tempo. Para. Vai sair o teu percentual de acerto. Então, é justamente para você ter aquela avaliação. Caramba, como é que eu estou? Por quanto tempo eu estou levando por questão? Então, é muito legal. Só que isso aqui é a última etapa do processo. Você só vai chegar aqui depois disso tudo. Não pule as etapas. Apenas siga o método. Tá legal? Então, você só vai chegar aqui no final. É a última etapa do processo. Treino duro. Jogo fácil. Legal? E é muito bacana. Vai sair o teu percentual de acerto. Lá no final de acerto. Lá no final vai ter a correção. E qual é a dica? Sempre você vai olhar. Pô, caramba. Eu estou errando questões de geometria espacial. Volta lá no curso e revisa essa matéria. Então, pô, estou errando questões de matemática básica. Vai lá e revisa a matemática básica. Então, aqui vai sinalizar a sua deficiência. Isso é importante. Você não pode errar na prova. Caramba, eu estou errando muitas questões de geometria analítica. Então, cara, estuda isso. Legal? Então, cinco simulados interativos. Mas, seis apostilas. Não acabou, não. Seis apostilas de matemática comentada com 510 questões. Marcão, qual é o valor do meu investimento? 399,70 reais. Que isso, Marcão? Sim. Se fôssemos cobrar por tudo que oferecemos, né? O curso teórico, nivelamento, simulado, né? As apostilas, enfim. Os dois bônus. Seu curso sairia por 399,70 reais. Mas, hoje, você vai pagar 10 de 15,99. Está aí a grande oportunidade para mudar a história da sua vida. Legal? Então, hoje, você vai pagar 10 de 15,99. Se eu não me engano, esse curso está 60% off. Qualquer dúvida que você tenha, o link do curso está aqui no material. Clicando aqui no link, você já cai na página de venda do curso. Já é automático. Também colocamos aqui na descrição. Aí, fica a seu critério. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente. Está aqui, ó. Esse é o nosso zap da nossa central de atendimento. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Pode entrar em contato. Que, com certeza, vamos te dar o melhor atendimento possível e esclarecer todas as suas dúvidas. Legal? Recado dado. Agora, vamos à nossa mensagem. É isso aí. Qual é a mensagem? Está aqui, ó. Se você deseja, vá atrás. É simples assim. Quer colocar aquela farda camuflada? Cara, vá atrás. É simples assim. Tá? Cara, não... Cara, não deixe o tempo passar. Tá? Não deixe o tempo passar. Ainda mais com o curso militar, que tem limite de idade e tudo mais. Tá? Não deixe o tempo passar. O teu maior bem é o tempo. É o bem mais precioso de todos nós. É o tempo. Cara, e quando ele passa, a gente olha para trás, né? Aí você fala, caramba, era para eu ter feito aquele investimento. Pô, aquele curso ia mudar a história da minha vida. Só que a gente, infelizmente, estabelece outras prioridades. Nada contra. Né? Mas aí você tem que ver qual é a sua prioridade. Né? Eu sempre falo isso. É ter um tênis de marca? Pô, maneiro. Um tênis de mil, dois mil. Pô, um tênis maneiro, aí tu não vai pagar menos de oitocentos pontos. Um tênis legal, de marca, né? Pô, caramba, não, Marca, eu comprei um de quinhentos. Beleza, que seja. Que seja. Né? Mas você vai pagar um valor bem superior a esse daqui. Isso eu te garanto. Pô, uma saída hoje, aí na noite, tu não vai gastar menos de duzentos reais. Senão vai passar vergonha. Né? Vai passar vergonha. Pô, vai fazer um lanchezinho no McDonald's aí. Pô, no ruim, no ruim de tudo, tu vai gastar cinquenta prata. Então, qual é a sua prioridade? Né? Aí, quem tem que... Você tem que fazer essa pergunta pra você. Né? Qual é a minha prioridade? Passar no concurso da ESA? Então, você tem que repensar algumas coisas. E nós estamos aqui para ajudá-lo. Beleza? A transformar o seu sonho em realidade. Eu quero te ver fardado ano que vem. Eu quero poder ir na sua formatura. Eu quero te dar um abraço. Por quê? Nós, né? Cara, a gente se envolve também. A gente sofre quando um aluno fala que não passou. A gente sente as dores. Mas a gente tem que dar esse choque de realidade. Né? Você tem que tomar uma atitude. Né? Águia voa com águia. Águia não voa com papagaio. Águia voa com águia. Tenha um espelho. Sempre tem aquele colega que já passou. Né? Que você chama o cara de nerd. Não, cara. Vai lá. Troca uma ideia com ele. Né? Pô, cara. Como é que você passou para o concurso da ESA? O que você fez? Pô, você saía final de semana? Você bebia? Qual foi o investimento que você fez? Para você atingir esse resultado? Conversa com ele. Você vai ver o que o seu amigo vai falar para você. Né? Eu sou um exemplo disso. Né? Já foi aprovada. Tem até lá no meu Instagram algumas fotos. Né? Já foi aprovado no Colégio Naval. Já foi aprovado na própria ESA. Já foi aprovado no concurso da EA. Isso há 20 e poucos anos atrás. Né? Quando eu comecei aí a estudar de verdade. Pô, cara. E eu? Poxa. Aparecia um trabalho. Eu acordava. Pô, 7h30 da manhã. Para ir para o Sueiro. O curso aqui do Rio de Janeiro. Na época era um curso bom. Né? Preparatório. Acordava às 7h da manhã. Levava marmita para o curso. Cara, chegava lá 8h. Saia 10h da noite. Isso aí. Era um trabalho. Sala de dúvidas. Né? Porra, cara. E ali foi. Né? Peguei o gosto. Estudei. Né? Enfim. Saí da Marinha do Colégio Naval. Pô, vi que não era para mim. Aí fui para a Aeronáutica. Né? Foi um segundo momento aí da minha carreira militar. Fui da Marinha e da Aeronáutica. Aí eu optei, né? Passei na EA e na ESA. Aí eu fui para a Aeronáutica. Tá? Aí aconteceram alguns probleminhas aí. Né? Enfim. Que eu saí. Né? Realmente eu vi que a carreira militar não era para mim. E que o meu... A minha missão aqui era muito maior. Né? Qual é a tua missão? Qual era a sua missão, Marcão? Para ajudar as pessoas, né? Ajudar a transformar sonhos em que? Em realidade. Né? Eu tinha um propósito maior do que a carreira militar. Eu estava falando que aquilo ali não era para mim. Porra, caramba. Né? Então, eu não pensava só em mim. Infelizmente, as pessoas pensam em si, né? E não olham para o próximo. Eu não. Eu tinha sempre esse olhar. Falei, porra, caramba. Né? Posso ajudar as pessoas? Eu posso melhorar a vida das pessoas? Eu posso tornar as pessoas? Né? Enfim, cara, quando você transforma a vida, impacta em tudo, né? Imagina, você passou na ESA. Vai impactar na tua vida, né? E a dos seus familiares. E a nossa também. Por quê? Olha a felicidade. Caramba, eu ajudei aquele cara. Aquele cara hoje em dia é que nem olho, né? Entro no meu Facebook e olho as fotos dos nossos alunos. Caramba, o cara está na EA. Caramba, o cara está na ESA. Olha o que a gente fez. Olha a transformação. Pô, era o último ano do cara. O cara passou. Pô, isso tem preço. Então, a nossa missão aqui é impactar realmente na vida das pessoas. Resumindo, transformações em realidade. Beleza? Um forte abraço. Vamos nessa corrente do bem. Compartilhem esse vídeo se você realmente gostou. E, cara, matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.